Olha, olha o pãozinho de... Amor, você sabia que esse é o bolinho que eu mais gosto de fubá? Não é fubá, filho. É milho. Esse é milho com coco. É o que você mais gosta. É o que a tia filha faz. Eu acho que eu não queria nem saber o sabor. O que a dona do lar tá fazendo já com esse rodinho em cima? Cadê o pano, Herá? Ele tem que limpar a mesa, Ian. Cadê o pano? Ele não colocou sozinho. Cadê o pano? Tá no chão, nariz. O pano tá lá. Aço! Ai, aqui o pano do lar tem que te falar. Eu vou ligar aqui. Ai, lógico, porque o dono vai ter cabelo. A gente se adormenta muito, logo cedo. Não dá pra ligar depois do meio-dia, eu sou? Eu sou a dona do lar, mas você é o dono do lar, você tem que fazer. O que que tá acontecendo aí, gente? Não dá pra ligar só depois do meio-dia? Nossa! A maquininha aqui. Mas, ô, pai, deixa eu te falar um negócio, vem cá. Você tem que trabalhar fora. Por isso que tem que trabalhar fora, porque a gente já não sabe o dado jeito. Fazer o quê? Ô, mãe, pai, vem cá. Fazer o quê, nenê? Trabalhar fora. Vem cá, pai, fazer um favor. Eu não pego nem no trânsito. Olha aqui. Com uma chuvinha dessa, com uma chuvinha dessa, por que que você não vai estar dormindo? Vai nem estar, não corre. Vem cá, canta. Olha aí, gente, que alegria do manhã. Tá chegando a hora, faltam três dias, meu bem. Nós vamos pro casamento. Ai, 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 ai. Ô, pai, canta aquela lá, aquela que você gosta. Aquela que eu gosto. Aí, meu amor. Aquela que eu gosto, aquela que eu gosto do que você fez no violão aí. Do mistério? Mas o que o mistério que é? Mistério da noite. Não, não é essa, não. Mistério, mãe. Eu não lembro, mãe. Ixi, eu esqueci também. Ai, aquela do mistério. Você tá vendo? Você não lembra? Mistério, mistério, mistério. Não lembro. Vai trabalhar, vai.